Cartacho, com certeza, porque ele já fez muitas obras e vai fazer muito mais. Quais obras Cartacho fez para a senhora? A pavimentação de ruas, creches, praças, muitas coisas ele já fez e está fazendo. É Ricardo Coutinho, na minha opinião é Ricardo Coutinho, porque assim, no governo passado, no governo de Luciano Cartacho, eu não via nada disso daqui, né, essas obras e tal. E agora eu estou vendo, por mais que algumas pessoas não tenham concordado com algumas coisas que tenham sido tiradas, como aqui essas barracas e tudo mais, os comerciantes aqui, mas assim, na minha concepção está melhor. Na minha opinião, o que está fazendo é Ricardo. Ricardo. Por quê? Porque entregou várias obras por aí, de Luciano Cartacho, eu estou vendo muita obra sendo entregada. É, o Ricardo está mais na frente, né? Está mais atualizado, fazendo o melhor. Para ser sincera, eu acho que é Luciano. Luciano Cartacho. Luciano Cartacho. Qual o bairro que o senhor mora? Bairro de Novaes. Na sua região tem alguma obra que o senhor possa citar? No momento, não. No momento não tem nada feito ainda, não. Olha, o prefeito está trabalhando bastante, porque ele fez uma grande praça no bairro das indústrias, que nem um prefeito do Nordeste, tem uma praça belíssima que ele fez, e eu também não vou desmerecer, também o governo do estado está trabalhando bastante, porque centro de convenção, o viaduto do gás vai ser concluído, o retorno do gerador de Mangabeira vai ficar um excelente, é obra para a cidade de uma pessoa, então os dois, cada um está trabalhando o seu papel, que a cidade merece, e o governo que o estado também merece, então os dois estão de parabéns. Na minha opinião é a prefeitura, porque inclusive no bairro que eu moro foram inauguradas duas creches, então para mim é o que está servindo. Qual o bairro que a senhora mora? Zé Américo. Além das creches, também teve outras obras que a senhora quer citar? Tem, tem os PSFs e tem outros serviços, mas no momento só me recordo desses dois. Acho. Nenhum dos dois. Estou neutra. Tem que dar opinião de algum? Não sei, dá. Tinha. Agora me pegou, viu? Eu acho que foi o Luciano. Eu acho, né? Os dois estão trabalhando bom, né? Os dois trabalham bom, né? Mas ele agora está terminando, né? Eu, para que eu estou há poucos tempos aqui em João Pessoa, eu acho que é o Ricardo Coutinho, né?